e é o Michael Jackson é e aí meus cuscus como é que vocês estão galera Olha como vocês viram aí no título hoje a gente vai dar uma caçada nos baú né cadê não tem nenhum baú aqui velho nenhum baú aqui para gente pegar a gente vai dar uma caçadinha nos baú aí rapaziada para tentar pegar uma fruta aí eu ver desmistificar muita coisa tão dizendo que tem como até pegar fruta permanente mas isso aí eu não acredito né isso aí não é possível mal a gente mal tá pegando fruta né então a gente vem mais para dar uma testada aí pegar uns baúzão para ver qual é que é da parada e aventura de hoje vai ser muito doida meu irmão porque até encantar a espada de graça aqui ó encantei a cursa da Alcatana ganhou encantamentozinho e tô aqui com a trípode aqui do meu lado mas é isso rapaziada deixa o likezão se inscreve no canal se for inscrito acabamos de bater 305 mil inscritos aí muito obrigado Deus abençoe cada pessoa que se inscreve que ajuda nós e é isso rapaziada então vamos para o vídeo vamos ver aí é se a gente vai pegar alguma parada nesse baú e já para avisar vocês nesse vídeo eu comecei com uma parada de tentar pegar um sem baú mas aí eu já tinha descobrido que sei lá talvez não venha né as frutas então a gente acabou o pano aí melhorando uma espada botar uma a estrelinha na do Alcatana e né encantando ela então meu irmão de graça né gente então assista o vídeo até o final e cutuca para o vídeo aqui já começamos o vídeo aqui insano tá achando um baúzinho aqui ó vamos ver se vai vir um angústia vem e eu acho que eu agosto ela se fala dropa quando derrota os esqueletos né doido será que dropa vamos ver vamos ver se nós vamos conseguir depois de 100 baú vamos ver se a gente vai conseguir uma fruta cadê já foi já foi não dropou fruta não dropou nenhuma goste rapaz então a gente vai fazer o seguinte a gente vai rastrear essa fruta aqui tem um fruto no rastreador aqui mas pera aí pera aí rapaz já calma aí calma aí vamos ver o que que vai vir aqui é cadê 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 para lá mas tá onde essa fruta meu deus lá na terra do bolo tem a terra do bolo né chovei terra do bolo é aqui mesmo tá por aqui 290 metros para cá vamos lá vamos lá cadê 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 20 metros cadê a fruta não tá aqui tá ficando é longe tá para cá ah meu deus uma roca chega eu vou dar uma giradinha doido vou dar uma giradinha para começar o vídeo bacana vamos lá na mansão da tartaruga ninja Bora faz a boa para nós aí Zé Olhos nunca mais eu te vi aí tá pera aí tome tome ixi Maria começamos bem não viu rapaziada bom o vídeo de hoje é um intuito doido é testar se a gente acha outros tipos de fruta nos baús mágicos tipo os baús que tá vindo agora que nem aquele preto aquele baú preto que eu achei ali deixa eu ver se a gente acha outro aqui viu já vamos achar outro e eu vou explicando para vocês como é que é a bagaça bom rapaziada e a parada hoje é eu vou tentar achar sem baús sem baús aqui no C3 vamos ver se algum desses baús vem alguma fruta diferenciada e sei lá vamos achar outra fruta porque eu ouvi falar que parece que só tá vindo agosto e vamos ver quantas gostos que a gente vai conseguir aqui sem baú doido pera aí tem outro baú aqui que eu acabei de achar ó ó ó a ver Maria vamos ver aqui que que vai vim eita 22 ou 70 fragmentos eu acho que agosto durou por poucas vezes mas ela dropa depois que bagaça usando em PC do então não me engano aí vamos ver tem a chance de dropar gente aí meu personagem tá igual caranguejo andando de costa que já velho mas é isso é isso rapaziada e aí eu queria falar também enquanto a gente vai caçando aqui deixa eu dar uma olhada lá para o castelo é dois baú vamos lá por dois baú já chamo dois parada nós tenta achar sem eu queria falar também macho porque é tá tendo uma parada tá tendo umas frutas aí né que tá vindo para a galera para a galera que não é do Brasil tipo que o meio que o blog está mandando e os cara tem como resgatar é um código esse código tem chance de vir uma fruta permanente mas entendeu e o blog nosso fruto meio que tá mandando para a galera aí vários youtubers gringos mas no Brasil eles não manda repita porque esse preconceito mano rapaziada é uma coisa que eu acho um pouco pai porque a gente que é youtuber brasileiro a gente faz muito conteúdo tem eu e milhares de cara aí muito massa né foda demais aí no conteúdo brasileiro e os caras simplesmente não liga para nós eu vejo aqui deixa eu ir para outra cidade aqui a terra do bolo e aí os caras simplesmente não liga para nós macho é eu vejo os gringos os os caras lá ganhando o tripodark blade ganhando um monte de coisa e os youtubers brasileiros não tem um pingo de reconhecimento eu acho muito pai a gente merece mais reconhecimento a gente merece sei lá macho conquistar nosso espaço ali que a galera do blog saiba dar o devido valor para a gente então a coisa que sei lá eu acho que o rito ainda tem que sabe rito ainda ou a galera do da game robot lá não sei quem é direito as lendas do que manda no jogo aí forte mas eu acho que nós brasileiros merecemos mais cara a gente merece muito mais mas é isso galera é vamos ver o que que nós consegue nesse baú hoje se tem realmente a chance de ganhar uma outra fruta e sem baú macho sem baú eu vou caçar e vamos ver qual é que é da parada mas é isso galera é basicamente isso aí que eu tinha para desabafar um pouco sobre a gente que é brasileiro aí tem o nordestino lutador de comer doido que o seu povo a gente merece o devido reconhecimento que a gente é bicho aqui ó raio de pirata já vou fazer a raiozinha pirata ali tela do mar vamos ver o que que vai vir aqui doido aí equipei minha bunda aqui agora eu vou cadê 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 nós vamos contar na caçada dos baús para ver se vem alguma fruta eu acho que isso é mentira mas eu ouvi falar que vem até fruta permanente eu não acredito nessa conversa aí não eu acho que isso aí é uma mentira das grandes viu eu não pego nem fruta nesse baú homem o vídeo pega uma fruta permanente é doida mas vamos ver vamos ver vamos ver né galera vai que ai cara vou aproveitar ver que que vai vir aqui nessa raio e a rapaziada outra outra coisa que eu tinha para falar sobre as paradas dos baú e das e das almofadas uma frutasinha lá de fruta do bloco fruto é que assim opa ganha outra fumaça velho tá bom fumacinha e assim nem precisava deles mandar a fruta para gente mas se a gente pelo menos tivesse acesso para comprar para criar conteúdo para vocês nossa doido isso aí ela seria bom demais vai tudo então vai por favor repreenda o zote o cara de atenção para os brasileiros aqui velho brasileiros são as lendas rapaz é melhor do mundo receba o cara da luva de Preda bom galera agora vai começar o forma de baú baú insano vamos atrás de só de baú baú a parada é pegar sem baú para ver se a gente consegue é alguma dessas frutas uma fruta diferenciada ou quantas goste a gente consegue nessa nessa doidiza então cutuca por farm de baú insano bom galera mais um baú então vamos lá para o nosso terceiro baú vem e cadê a goste rapaz não veio foi nada velho só osso 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 só osso ai cara opa o bicho ali não morreu ainda não é rapaziada só osso esse bicho fica esse boneco tá igual caranguejo andando de para trás aí ele se ajeita se aproma inseto pronto vamos lá vamos lá galera três baú uma sem mais um baú mais um baú vamos ver o que que vem vem foi nada só vamos ver se esse cara vai dropar gosto mano será que o evento eu não tô tampando nada rapaziada ó só osso 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 da ave maria não dá não vem nenhum franguinho só osso tô igual cachorro magro se alimentando só no osso é doida tá beleza rapaziada quatro baú aí e lá e vai e lá e vai e lá e vai e lá e vai bora bora esqueleto dropa aí a fruta ó ixi dropei aqui ó 10 minutos de dobro xp é ó dobra 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 outras dropa dobra outras coisas também doido nós já vamos pegando esses osso e vamos girando lá no 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 velho baibu para ver se ele vai mandando fruta para nós que nós quer mano ele quer milhões de milhares de frutas olha minha tripulada que beleza galera ó vocês acharam é é tripulada que blede pô só não tem como eu pegar ela ela só fica na cintura mas tá aqui né bora ver mais um baú mais um baú menino eita o homem caçador de baú do tesouro cadê o touca nego plau plau lapada seco no meio dos peitos e ó obtém dobro xp de novo nada e nada da gosto velho cadê nem nenhuma fruta tá dropando doido peraí vamos ver rapaziada vamos ver se nós achamos outra agora meu nossa mais um baú rapaz né velho sete baú já na vamo deixa eu ver ver matar esse esqueleto aqui parece que esse esqueleto é a play nada meu irmão nada meu irmão só rodando igual o doido atrás de baú e não vai dropar nada para nós né rapaziada mais um baúzão aqui vamos ver eita nossa ganhei 70 frag rapaziada ah meu irmão não mas não tá vindo é nada não vai vir nada não opa que isso só foi eu falar só foi eu falar ver a gosto mas eu acho que só vem a gosto né rapaziada bom vamos pegar mais uns 10 baúzinha aí para ver uns 10 ou 5 para ver se vai vir alguma coisa aí doido mas aparentemente só vem ela ó e eu não tenho nenhuma gosto então você quer farmar gosto aí já sabe qual é que é da uma parada meu compadre caçar mais baú agora bom galera enquanto eu tô caçando os baú eu quero eu quero fazer uma parada aqui para ver se vai dar certo cadê o como que é o nome velho Ice não né ó meu Deus tinha que eu te poste mano olha o cabarrinho para decorar nome eu quero ver aqui no cabaneiro do no da uma besta dos encantamentos aqui e ver se eu consigo comprar um pergaminho grátis peraí vamos vir rapidinho aqui e nós já volta para o baú opa o bug buguei para dentro pronto deixa eu ver aqui mano deixa eu ver se eu consigo comprar um pergaminho mítico para nós encantar um negócio aqui próximo pergaminho mítico olha só precisa de um coração de Leviathan 15 escamas de Leviathan um olho e 24 fosgoste aquele que pega no barco fantasma aquele barco das bandeiras furadas então criei um pergaminho acho que eu fui um dos primeiros e outro vai ter um pergaminho de graça doido pergaminho mítico no caso eu não gastei nenhum robux então vamos vamos ver aqui se esse pergaminho vai me dar alguma coisa mano eu vou botar ele na cdk nossa que cdk deixa eu ver velho tem que ser em alguma espada que que tem estrela né velho tem alguma espada que tem estrela deixa eu ver aqui se eu consigo melhorar cdk vamos aqui no porto vem aqui vem aqui rapidão que assim minha cdk não tá melhorada vai que nós pega um encantamento zão brabo é isso já vou chover aqui e a besta bora cabeça de rolão melhor minha espada aí rapaz aí cara espada ó cdk eu vou precisar de duas presa de vampira isso e esses e essas bagaceirinha aqui machacho que você tem que pegar lá no c1 e isso aqui pega no c2 se eu não me engano eu vou dar uma olhadinha aqui galera vou terminar de farmar deixa eu ver o que que precisa ai enquanto nós pega o pergaminho já quero ver se nós não pega o quanto eu pego os baús já quero ver se nós não pega um pergaminho meu filho aqui ó esse material pega lá se eu não me engano lá no c1 e essa mini presa pega no c2 então a gente vai pegar esses itens aqui rapidex deixa eu ver aqui rapaziada se eu não me engano é nesses nesses bichos aqui que droga a presa de vampiro mano deixa eu só pegar a bunda aqui rapidão oxe já mudou para uma parada total é diferente aproveitei já vamos ver se nós pega o encantamento nessa cdk aqui nossa senhora encantamento bem roubado vamos ver se é aqui rapidão vai cutuca no farm farm prém prém vem 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 junto a todo mundo aqui e agora ó presa de vampiro ganhei não mas isso é a presa de vampiro não a vai dar mini presa se eu não me engano deixa eu ver não essa mini presa não é aqui não velho então ó aqui eu ganhei presa de vampiro é no outro lugar velho eu vou ver onde é que é aqui galera aqui rapaziada se eu não me engano os bichos que dá para mano quem que cancha de merdão é esse que eu tô na voz mano dropa a mini presa esse doidinho é aqui doido quer ver para ver vem vem junto tudinhos abestados aí tu também vai tu também até aqueles lá de cima vamos ver vamos ver se algum desse vai dropar beleza nada até agora nada nada velho meu deus cadê doido presa de vampiro cadê o mini preso meu irmão vem aqui ai setei meu irmão parece que parece que não é fácil não viu doido se for nesse vamos ver se vai dropar opa dropou a mini presa é aqui mesmo rapaziada dropou a mini presa ó dropou a minipres acabou o negócio do xp aqui então tropei duas eu acho que eu precisava de 15 né vamos lá vamos lá dá uma farmada na mini presa e cutuca no farm e far bom rapaziada já estamos aqui com os itens e bora pedir por cabeça de rolon cabeça de ovo cadê meu filho aí vamos ver melhorar a nossa a nossa aí ó vamos ter esses bichos aqui lá no c1 viu rapaziada lá no c1 na vila pirata lá na ilha do bug junto esses bichos aqui esses parafusos aí coisado aqui vamos lá melhorar eita aumentado arma melhorada meu amigo agora a nossa catana dupla já tá no jeito doido já tá no jeito doido cadê de que eu te poste vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá rapaziada eu vou dizer uma coisa linda para vocês viu esse negócio de baú aí aparentemente não é certeza que só vem a só vem agosto então meu amigo você que tem esperança aí de vim outras frutas não vem não viu não vem não rapaziada não vem não tentei cacei enquanto espera aí vamos lá vamos lá vamos concentrar aqui agora criar próximo não que é para criar o pergaminho né chover acho que é aqui ó espada olha aí rolar encantamentos mano e pior que eu nem sei que vai vir ó o pergaminho mítico vamos ver confirmar nossa senhora eita pergaminho mítico de graça girei vamos ver aí puxinha os tambores roga aí o negócio level 5 cadê e é acho que não veio tanta coisa boa aqui não velho não veio tanta coisa boa aqui não doido caraca se eu não me engano rapaziada a melhor coisa é a benção e a maldição a maldição isso aqui é até bonzinho mas as melhores coisas que tem a benção é a maldição doido isso aqui eu nem sei se mudou nada chovei ó nem nem pega efeito nem nada o negócio é pegar ou mudou não mudou não mesma coisa né negócio é pegar ou uma benção ou uma maldição mano e o mais difícil doido dessa parada de pergaminho é que você tem que derrotar leviatã nesse para pegar esse pergaminho mítico e nem é certeza de vinho que tem um encantamento bom velho opa ó outro baú vamos ver aqui alguma coisa para nós eita já quer esqueleto só três esqueletos eu não troco uns bichos brancos esqueletos aí dropou foi nada dropou foi nada nem fruta para nós não veio bom galera mas enfim macho eu sei que foi mais um vídeo né um vídeo meio bagunçado meio aleatório a gente não fez muita coisa porque a gente queria pegar o sem baú mas infelizmente a gente já sabe que não veio outro tipo de fruta a não ser agosto meu irmão então nem adianta tá ligado nem adianta ficar ficar é é farmando tentando pegar baú e eu pelo menos fiz um desabafo aí né mano que eu queria que o hipinho da galera aí do 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 blocos frito dessa atenção para nós brasileiro aí pô né porque tem muito youtuber grande e a gente não tem o mínimo de conhecimento e respeito com os caras a lozão mas não sei quem enfrentou um cara no x1 lozão não sei quem gente aqui Zinho foi x1 lozão você já ganhou o título de youtuber galera mas lá eles ganham coisa do blocos frito presente triple Dark Blade e nós fica só aqui ó só pau e água basicamente não ganhado é só só lapada seca no meio dos peitos é só que nós ganha então é isso rapaziada esse aí foi mais um vídeo deixa o likezão no próximo vídeo a gente vai tentar girar mil osso aí 20 mil osso no caso no cia1 né para ver se a gente pega fruta uma leopardo por lá então se vocês quiser comenta aí deixa o likezão se inscreve no canal se não for inscrito e valeu falou é muito azul carolina carolina foi para o samba carolina para dançar o trem carolina todo mundo é caidinho carolina pelo cheiro que ela tem carolina 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 pelo cheiro que ela tem carolina